Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Que será a dona do meu coração Eu amo Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim 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 Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Preciso E ser a dona do meu coração 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 E ser a dona do meu coração